Começamos ao informar que muito está sendo preparado para um evento significativo. Este orbe em constante mudança que olhamos é um mundo onde a escuridão persegue seus esquemas diabólicos com pouco sucesso. Não podemos enfatizar o suficiente sobre o fim da cabala após se estar mais próximo do que a maioria de vocês possa acreditar. A recém-formada aliança, em companhia de nossos aliados da Terra, está pronta para lançar uma armadilha cuidadosamente preparada que levará à prisão de parte do pessoal de alto escalão da cabala. Um plano de detenção está projetado para manter o público informado como uma forma de limitar o caos. Como mencionamos anteriormente, suas maneiras testadas e verdadeiras de manter os cidadãos da Terra em cativeiro não funcionam mais. Uma vez que os escuros parecem incapazes de alterar seu modus operandi, seus truques para obstruir o plano divino continuam a expô-los como os canalhas que são. Enquanto isso, as massas estão despertando. Globalmente, os cidadãos estão começando a se levantar, exigindo transparência e verdade. No momento, a escuridão está sendo forçada a desistir de vastas somas de sua riqueza terrena. Consequentemente, todos os principais governos do seu mundo estão falidos ou quase falidos. Este fato está sendo escondido de modo a manter o truque atual e evitar despertar o pânico e a indignação que se seguiriam caso esse fato fosse tornado público. A verdadeira riqueza de suas sociedades globais só irá aparecer quando acontecer uma reinicialização global, fundamentada com moedas lastreadas em ouro. Uma realidade está chegando ao ponto de ser revelada ao público. Uma vez que esses anúncios sejam feitos, também revelarão uma nova série de governanças interinas. Neste momento, delicadas negociações estão sendo concluídas para permitir que todos esses eventos aconteçam. A aliança, agora, está numa posição de poder e está fazendo o que é necessário para fazer com que essa difícil transição corra o mais suavemente possível. Enquanto aguardamos esse momento mágico, o pessoal da nossa frota está dando seus próximos passos em nosso cenário de divulgação, um dos quais diz respeito às nossas primeiras transmissões pós-divulgação. Nossa equipe de comunicação está revisando o que pretendemos que seja transmitido a vocês. É essencial que seus primos, os agartianos, sejam devidamente apresentados a vocês. Eles se propõem a ensiná-los sobre suas verdadeiras origens e verdadeira história. Esse conhecimento é muito diferente daquele que adquiriram. Também, pretendamos exibir as várias tecnologias que desejamos compartilhar. Esta agenda é apenas a primeira parte da nossa interação inicial com vocês. Agora, estão se aquecendo nas energias do recente e poderoso solstício de verão, que contém muitas chaves para aquilo que deve se desdobrar. Literalmente, todos os olhos da galáxia estão sobre vocês. Os Céus nos asseguram que inúmeras mudanças necessárias estão sendo preparadas para se manifestarem, para permitirem que a Luz emerge a vitoriosa. Isto se constituirá na salva de abertura do movimento para estabelecer as novas energias que os levarão à beira da plena consciência. Muitos seres de natureza altamente espiritual uniram-se em seu mundo para criar as condições para o primeiro contato e tudo o que se seguirá a ele. Estamos usando nossa vantagem tecnológica para acelerar o plano e garantir que esse movimento fundamental de abertura seja bem sucedido, de acordo com os desejos dos Céus. Namastê. Somos seus Mestres Ascensos. Na semana passada, recebemos novas frequências do Grande Sol Central programadas para o solstício de verão no Hemisfério Norte e solstício de inverno no Hemisfério Sul do Planeta. As energias que acompanham o solstício de Junho estão trazendo uma atualização para seus sistemas humanos e de Luz. As sementes plantadas no Equinócio de Primavera irão florescer agora. Essas novas frequências são um potente catalisador de mudança. Sejam gratos ao testemunharem as mudanças em si mesmos e nas pessoas às suas voltas, na governança, no sistema financeiro e no próprio planeta. As energias que envolvem Gaia, também, são as mesmas que envolvem toda a galáxia via Láctea. A atmosfera de Vênus está esfriando. A de Marte, também, está passando por mudanças climáticas, na medida em que em Terra estão começando a se formarem pequenos lagos de água, surgindo por toda sua superfície. A grande mancha vermelha, pela qual Júpiter é conhecido, desapareceu. Os anéis de Saturno estão provando ser uma teia de consciência muito elaboradamente interligada. Mudanças em nossa galáxia como estas, são causadas por um aumento na consciência. Coletivamente, estamos elevando a espiral de frequência, até a quinta dimensão. De forma clara, muito está se desdobrando para o nascimento de um mundo, inteiramente novo para vocês, ao mesmo tempo em que os encorajamos, queridos, a participarem desse processo. Os recentes passos dados em direção à transformação chegaram ao ponto em que, agora, todos são obrigados a se unirem para se ajudarem mutuamente. Cada um de vocês possui o conhecimento de como se transformarão em humanos galácticos. Compartilhem isso entre si. Criem um ambiente seguro, no qual possam discutir esses assuntos livre e abertamente. Uma coisa é ouvir essa informação saindo de um televisor, outra bem diferente é ouvi-la com amor e o cuidado que emana de alguém que conheçam. Não existe substituto para o toque pessoal. É nossa intenção que esta transição abençoada para a plena consciência seja preenchida com a magia do Divino. Esta é uma tarefa sagrada que começou há quase 13 milênios atrás. Hoje, continuamos a informá-los sobre o que está se manifestando em todo o mundo. Uma era de prosperidade e harmonia está se formando. Este, portanto, é um momento de transição. Sejam pacientes e estejam sempre prontos para trabalhar pelo triunfo desta nova série de realidades e a se prepararem para uma nova era espiritual. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus na verdade são suas, que assim seja. Selamat Gajum. Selamat Jah. Em siriano, para que sejam um. E estejam em alegria. Tchau. 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 Tchau.